Ninguém vai entrar nessa tenda! Sai da minha frente, Aruna. Estou avisando. Vamos invadir! É! Vamos invadir! Nesta quarta, em A Terra Prometida, Melquias discursa para os hebreus na Praça do Mercado. Ele diz que Eloi deve ser punido com a morte. Gesana avisa Josué sobre a atitude do filho de Acã. Yonah e Aruna estranham o burburinho num acampamento. Melquias, Jibá e Acã lideram um grupo de hebreus. Ele segue com tochas e pedras até a tenda onde está Eloi. Melquias grita pelo nome do criado e avisa que invadirão o local. Aruna sai com uma espada em punho e diz que ninguém atacará o rapaz. Melquias e mais alguns homens empurram Aruna e entram. Josué corre para socorrer a moça. Melquias e mais alguns homens. Melquias e mais alguns homens.